Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela tua presença aqui na nossa oração. Obrigado também por você abrir as portas da tua casa para que nós possamos rezar juntos, meditar a Palavra de Deus nesta semana tão linda, uma semana de aproximar o nosso coração do coração de Deus. Esta é a Semana Santa, hoje, terça-feira da Semana Santa. Quero agradecer a você que participa da nossa campanha Semana Santa, com o intuito de levar gratuitamente a Palavra de Deus através das redes sociais, através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp e também através do Instagram. Venha fazer parte das nossas redes sociais. Obrigado por você evangelizar junto comigo. Vamos juntos meditar a Palavra de Deus nesta terça-feira. Pegue também a sua Bíblia e vamos juntos rezar. O Evangelho de hoje é retirado de João capítulo 13, versículos 21 até o versículo 33 e do versículo 36 até o versículo 38. O texto diz assim, Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, Compra o que precisamos para a festa. Ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse antes aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, Por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, O galo não cantará, antes que me tenhas negado, três vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Nesta Semana Santa, Nós estamos vivendo como se fosse A sequência De poucos dias. Eis que eles estão ali, Naquele momento De ceia, Momento de partilha. Sentar-se à mesa é Compartilhar a vida. Dentro desse contexto de partilha de vida, Jesus diz, Um de vós me entregará. Eu não sei se você acompanhou a noite de louvor Na última sexta-feira, Que também foi transmitido Pelo nosso canal de evangelização. E aí, eu dizia, Convidando as pessoas para uma reflexão, Como deve ter sido doído para Jesus Ter que dizer estas palavras? Porque Jesus, Quando escolhe os seus discípulos, Escolhe aqueles Os quais ele confiava. Inclusive, Em Judas. Mas Judas Se deixou perverter Ao longo do caminho Pelo dinheiro. Judas Trocou Jesus Por poucas moedas. E como foi difícil Para Jesus dizer Estas palavras Um de vós Me entregará. Um de vós Me entregará. Imagina você Com seus melhores amigos. Ou até mesmo Nesse seu contexto familiar Onde você conhece bem as pessoas E confia nas pessoas. E de repente Você vai ter que dizer Um de vocês está me traindo. Não é duro Ter que dizer Essas palavras? Esse é o contexto Em que Jesus Se encontra. Aqueles discípulos Ficaram agitados. Imagina? Olha a situação Em que nós Estamos vivendo. Nós somos discípulos De Jesus E agora Jesus Está dizendo Um de vocês Me entregará. Mas quem é este Mas quem é este então? Ficavam discutindo Tentando descobrir Entre eles E aí ao lado de Jesus Estava João O evangelista O evangelista diz Aquele que Jesus amava Como se fosse Um amigo mais próximo Um amigo mais próximo E ele pergunta Senhor quem é? Jesus diz Aquele O qual eu darei O pão passado No molho Dizendo isso? Dizendo isso Passa o pão no molho E entrega a Judas Diz para Judas O que tens a fazer Executa-o depressa E o evangelista diz A partir daquele momento Em que Jesus deu O pão passado No molho a Judas O demônio Entrou no seu coração O desejo da ganância Aflorou dentro dele E ele sai dali Sabendo o que iria fazer Mesmo Os discípulos Ainda não sabendo Ele estava indo Entregar Jesus Dizer para os judeus Onde Jesus estava Os discípulos Não entendiam nada E é por isso que se dá Esse diálogo com Jesus E Jesus diz Olha Eis que Agora Chegou o tempo Chegou o tempo Da glorificação Eis que se cumpre Toda essa jornada Terrena De Jesus Chegou o tempo Chegou a hora De voltar para o Pai Jesus diz Assim como eu disse Para os judeus Anteriormente Eu digo para vocês Para onde eu vou Agora Vocês não podem ir Mas Futuramente sim E aí Pedro Toma a palavra E diz Senhor Por que não posso Te seguir agora Eu te darei A minha vida Por ti E Jesus Olha para Pedro E diz Tu darás A tua vida Por mim Antes que o galo Cante Tu me negarás Três vezes Veja Eles já estavam Na ceia Noturna O texto diz Era noite Era o momento Desta noite Escura da fé Das incertezas Que rondavam A todos E antes do clarear Do próximo dia Pedro Ligaria Três vezes A Jesus Mesmo sabendo Que ele era O salvador O messias O mestre Quantas e quantas Vezes nós Também nos encontramos Nessa situação Dizemos Senhor eu te amo Senhor eu quero Entregar a minha vida Por ti E assim que vão Surgindo as oportunidades Negamos Jesus Assim que irão Surgindo os desafios Negamos Jesus De novo Meus irmãos E minhas irmãs Não é o momento De apontar o dedo Para ninguém E de julgar ninguém É o tempo De todos nós Olharmos Para nós mesmos E dizer O que nós estamos Fazendo Nesta caminhada De fé O que nós estamos Fazendo Na nossa busca De Deus Dê você A sua resposta Faça você A sua oração Peçamos a bênção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um santo e abençoado dia Uma boa semana E até o próximo programa Amém Amém Amém